Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Davi, eu sou corretor de imóveis e atuo aqui em Atibaia, região. Estamos aqui hoje para filmar um sítio com 70 mil metros de área de terreno, com uma casa aí com quatro suítes, com sala para dois ambientes, salão de jogos, piscina, quadra de tênis, campo de futebol, casa de caseiro, tá? Enfim, vamos lá pessoal, vamos conhecer essa propriedade e eu vou falando no decorrer aqui do caminho, porque esse vídeo aqui com certeza ele vai ficar bem longo, tá? Porque é uma propriedade bem ampla e eu quero andar praticamente aí em quase toda ela, a não ser aonde tem mato, né, que a gente não consegue acessar, a gente não vai estar acessando, tá bom? Mas enfim, vamos lá, essa daqui é a entrada da propriedade, como você pode perceber, toda pavimentada, tá? Você tem aqui ao seu lado esquerdo aqui um sítio que é do vizinho, tá? E o sítio que eu vou apresentar, que é os 70 mil metros, é dessa cerca aqui para baixo, tá? Então você tem aqui essa reserva que está dentro da propriedade, legal que o proprietário, ele manteve isso, né? Tá? Então dá para você fazer algumas trilhas aqui, né, como tem essa daqui, ó, para você estar andando aqui em meio a mata, em meio a natureza. Propriedade para quem realmente curte aí a natureza, né? Eu, infelizmente, pessoal, gostaria de estar filmando esse sítio aqui num dia de sol, né? Mas, né, o tempo não tem favorecido muito, tem chovido bastante aqui. E isso é bom, não é ruim, né, porque temos represas aqui na nossa região que precisa ser abastecida, né? E ela é abastecida através da chuva. Vamos lá, olha aqui que propriedade maravilhosa, né? Então por ter essa mata aqui, essa reserva, não tem muitos bichos, pássaro, né? E outros animais também, tá certo? Aí, pessoal, para quem... Eu tenho clientes que têm procurado propriedades comigo e ele não quer, ele não quer ver vizinhos, né? Não tem nada contra vizinhos, mas é assim, ele quer estar no sítio e quer ter total privacidade. Essa propriedade aqui, ela é magnífica para isso. Você está vendo esse acesso lá na frente lá? A gente vai andar em todo ele, tá? Como para você que tem acompanhado o nosso canal, a gente não costuma ficar cortando o vídeo, né? Então é como se você estivesse visitando aqui a propriedade com a gente. Então é isso, eu te convido para estar conhecendo essa propriedade maravilhosa aqui comigo, tá? Pessoal, o sítio, ele estava sendo cuidado por um outro caseiro. Um outro caseiro que, infelizmente, né, ele só morava na propriedade e não cuidava da propriedade. Então o atual caseiro aqui, ele está a coisa de 15, 20 dias e ele está colocando o sítio em ordem. Então tem coisas que você vai estar vendo aqui na propriedade que ainda, né, ele vai colocar em ordem, tá bom? Então só justificando, porque o caseiro que está aqui agora aqui, ele é muito bom, tá? E ele falou assim, Davi, nossa, eu estou trabalhando pra caramba aqui para colocar em ordem, mas logo, né, vai estar muito bonito a propriedade. Porque é uma propriedade bonita, mas precisa de um bom administrador, de um bom caseiro para poder estar fazendo, né, os reparos, as manutenções necessárias que toda propriedade ela precisa, tá? Então, pessoal, vamos lá, voltando aqui ao sítio. Olha, eu vou fazer aqui uma panorâmica aqui da propriedade para você. Olha só que legal, olha que linda, olha que linda a paisagem, né? Aqui, ó. Essa daqui é a casa-sede, ó, que logo a gente vai filmar ela, tá? E atrás da casa-sede é essa mata aqui que eles preservaram. Que legal, gente, olha, eu tenho visto propriedades aí, às vezes 100% descampadas, às vezes são propriedades bonitas. Mas para quem curte a natureza, né, olha aí, você não pode tirar uma mata dessa, né? Você tem que manter ela aqui, porque como que vai ficar o ar da gente, né, no futuro, se todo mundo ir desmatando? Então, a gente tem que começar a se conscientizar, né, o que a gente quer para o nosso futuro. Desculpa entrar nesse assunto, mas, infelizmente, eu atendo até alguns clientes que você vai apresentar propriedade e não dá muito valor na natureza, né? Você tem que valorizar, né? Então, tomara que essa propriedade seja negociada por alguém que valorize realmente aí a natureza, tá bom? Mas é isso aí, vamos lá, vamos continuar. Então, do lado esquerdo aqui, tem uma cerca aqui, um alambrado que é do vizinho, né? E nós estamos do lado direito aqui, percorrendo aqui a propriedade, tá bom? Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Temos aí, apresentado aí, pelo menos aí um vídeo, dois, às vezes eu apresento até três vídeos por semana, tá? Então, é um canal que está sempre em movimento, tá? E a gente tem sempre apresentado novidades para você que nos acompanha. E para você que está querendo comprar uma propriedade, está aqui uma belíssima propriedade, tá? Gente, é muito legal, tá? Nós negociamos um sítio aí há um tempo atrás. E a pessoa, ela veio de outro país, né? Brasileira, de outro país, estava morando em outro país. E ela acompanhou o nosso canal, ela viu o trabalho da gente bem detalhado das propriedades, ela se agradou, né? E quando ela veio aqui, ela já veio praticamente aí certa do que ela queria visitar, né? E isso foi muito bacana, isso simplificou para ela, né? Que está lá, que não pode estar visitando o sítio aqui todo final de semana. Então, ela foi acompanhando os vídeos, ela escolheu as propriedades que ela queria visitar. Nós apresentamos e conseguimos, né? Realizar um negócio, fazer negócio, né? Então, tem dado fruto esse trabalho, além das milhares de pessoas que têm aí se inscrito no nosso canal, né? Eu tenho vídeos aí que ultrapassou 360 mil visualizações. É muita visualização, tá? E isso é muito legal. E fora, aquelas pessoas que elas não se dispõem hoje ainda do recurso, mas têm acompanhado a gente em nosso canal, têm ajudado o nosso canal a crescer. Eu agradeço muito a essas pessoas também, tá? Então, queria desejar aí um excelente ano de 2023, sucesso a todos, um forte abraço a todos, tá? Já estou fazendo isso porque tem muita coisa para apresentar e para a gente não esquecer de agradecer aí a todos que têm nos assistido, tá certo? Vamos lá? Então, mais uma panorâmica aqui da casa. Eu vou descer um pouco aqui, depois a gente continua na estrada, só para a gente poder fazer essa filmagem aqui do alto da propriedade, porque eu vou ter uma panorâmica legal aqui da casa-sede, tá? Vamos lá. Tem chovido bastante aqui para você manter essa grama aqui, né? Cortadinha. Você está cortando lá do outro lado, daqui a pouco ela já está grande aqui de novo, né? E o caseiro está tendo bastante trabalho porque, infelizmente, o outro não colaborou muito, tá? Olha que casa bacana, hein? Uma casa em L. É uma casa mais antiga, tá? Mas eu entrei já nela, tem um pé direito alto, móveis rústicos, estilo rústico. Tenho certeza que você vai estar se agradando, tá bom? E aqui, pessoal, olha aqui. Então, você tem aqui uma área de estacionamento também, ó. Né? Você tem uma área de estacionamento. E a estrada que a gente estava, está ali em cima, ó. Ela faz a volta ali, né? Ela faz a volta e ela passa aqui, ó. Ela passa aqui embaixo, aqui, para acessar aqui a frente da sede, onde estão os estacionamentos para os carros, tá bom? Então, tem bastante mata, tem bastante árvores, né? E para você que curte realmente a natureza, eu tenho certeza que vai gostar da propriedade, tá? A propriedade, como qualquer uma outra propriedade mais antiga, né? Que passa aí dos seus 20 anos, ela precisa de algumas manutenções. Então, né? Às vezes você não gosta tanto do piso, você vai lá e troca para um outro mais atualizado. Ou então mantém, né? Porque tem gente que curte, né? Eu apresento propriedades aí todas as semanas e a gente tem gosto para tudo, né? Tem aquele que fala, Davi, gostei muito da propriedade, mas vou repaginá-la inteira. E tem outro que fala, Davi, não vou arrancar um parafuso, gostei de tudo que está aqui. Então, vai do perfil de cada pessoa, né? A gente não se envolve muito em questão de gosto. Cada um tem um, né? E nós temos que respeitar, tá certo? Nós estamos aqui só para apresentar mesmo a propriedade, falar de tudo que ela tem de melhor, né? Para que a gente consiga aí com o vídeo, deixar você entusiasmado para conhecer a propriedade pessoalmente. Olha aí, que legal, hein? Vamos passear comigo, hein? Caramba, tem vídeo aí meu aí no YouTube que tem mais de uma hora. Mas a intenção não é deixar o vídeo demorado e cansativo, né? Deixar um vídeo em que você consiga estar apreciando a natureza comigo. Eu entendo que tem pessoas que são muito ocupadas, elas não têm tempo para poder ver o vídeo inteiro. Mas aí o que você pode estar fazendo? Você vai pulando o vídeo, né? E vai apreciando aquilo que você acha que te agrada no vídeo, tá certo? Mas eu não posso deixar de fazer ele detalhado, porque tem outras pessoas que elas não moram aqui, né? Moram em outro estado, moram em outro país. Aí você concorda comigo que ela quer ver cada detalhe, mesmo eu mostrando todos os detalhes, ainda assim fica faltando alguma coisa. E nos comentários eu tenho percebido que o pessoal me cobra. Eles falam, Davi, mostra tudo. Mostra tudo porque é o seguinte, eu estou procurando propriedades para comprar e eu quero ver tudo. Eu quero ver todos os detalhes. Eu não tenho tempo para poder ficar aí no V-Site com você aí, né? Então quando eu ir, eu vou ir para comprar, né? A propriedade que me agradar, eu estou indo para fazer negócio. Eu não estou indo aí para fazer você perder tempo em nem proprietário e nem ninguém. Então eu vou escolher aquilo que eu quero. E isso é muito gratificante porque realmente, né? Quando você olha o vídeo, você sabe aquilo que você quer. Aqui tem uma trilha, vou subir um pouco nela aqui só para a gente ver o que tem aqui. Olha aí que legal. Está vendo aquela cerca de alambrado ali? Já é uma outra propriedade, tá? Então só do lado direito aqui, que pertence aqui. Aqui, aquela casa que você está vendo ali, a casa. Ali é um canil, na verdade, tá? Tem um canil. Dá para você fazer um galinheiro também, né? E aqui é a casa do caseiro, tá bom? Porque nós vamos passar em frente, tá? Lembrando que eu não costumo, tá? Estar filmando casas do caseiro. Eu não acho isso legal. Tira a privacidade deles, né? E a gente não quer isso, tá certo? E a casa de caseiro é o de menos, não é verdade? Você quer enxergar onde você vai estar residindo. E depois, pessoalmente, né? Você se agradou do imóvel, se agradou do que a gente está apresentando. Pessoalmente, você pode estar visitando a casa do caseiro e vendo pessoalmente, tá bom? Olha aí. Então tudo isso daqui é a propriedade, ó. A riqueza desse imóvel aqui é a natureza. Ela tem muita árvore, eles se preservaram bastante. Isso é bem legal. Ah, Davi, mas eu quero uma área mais de pasto. Eu quero ir, eu quero... Para a agricultura, né? Aqui dá para você plantar muita coisa também, porque a área é grande, tá? Mas se você precisa de um espaço maior, não tem problema. A gente tem outras propriedades aí que dá para você fazer isso, tá? Agora, essa propriedade aqui, para quem está adquirindo, né? É lógico que ela vai fazer o que ela achar melhor, né? A propriedade vai ser dela. Mas, por exemplo, como que você vai tirar uma preciosidade dessa daqui? Olha que árvore maravilhosa, que tem aqui em frente a casa do caseiro, tá? Aqui, pessoal, olha aí. Isso daqui, ó, é que ele está retirando do sítio, tá? É a limpeza que ele está fazendo na propriedade. O caseiro está trabalhando muito aqui. Ele estava falando para mim, né? Então, mais para frente, quando o sol tiver um tempo bem legal aqui, a gente vai voltar aqui para fazer um outro vídeo. Você vai ver que a propriedade vai estar bem melhor, tá? Olha só que top, hein? Que propriedade maravilhosa. Então, vamos pegar aqui de um ângulo. O lado esquerdo aqui, ó, você tem... Ali, quando inicia aquele brejo ali, já é a divisa da propriedade, tá? E essa parte aqui, nós já percorremos. Nós descemos aqui, ó. Tá bom? Então, ou eu posso pegar esse gramado aqui que sai lá na casa-sede também, ou pelo caminho. Eu vou fazer o caminho aqui do carro, tá? A gente vai fazer esse caminho. Mas antes, deixa eu filmar o canil aqui, tá bom? Então, vamos entrar aqui, porque aí a gente já conclui com essa parte aqui e vai para outra etapa, tá bom? Então, aqui, só nessa parte aqui que eu vou cortar o vídeo, porque eu não filmo o casa do caseiro, tá? Eu não costumo fazer isso. Então, aqui tem um canil, né? Tem aqui um galinheiro. É um canilzinho. Tem um galinheiro, tá? Só para que a gente possa concluir. Aqui, é o limite da propriedade ali naquelas bananeiras, tá? Um pouquinho depois das bananeiras, passa um córrego, que é a divisa da propriedade, tá bom? Então, é isso aí. Estamos aqui do lado esquerdo. Nós já apresentamos. Nós vamos agora apresentar em direção aqui à casa-sede, tá? Então, nós paramos aqui. Vamos dar continuidade. Aqui, nós estamos em um sentido à casa-sede. Tudo pavimentado aqui, ó. Você imagina, né? Vai fazer isso hoje, né? Pavimentar tudo isso daqui, ó. Todos esses detalhes aqui de pedra, ó. Você vê feito aqui, você não sabe o quanto custou, né? Mas se você for fazer, preparar uma propriedade do jeito que ela está aqui hoje, você não faz com o valor que ele está pedindo, tá? Propriedade realmente lindíssima, tá bom? O valor do imóvel, pessoal, vai estar na descrição e no título do anúncio. Tá bom? E aí você pode estar apreciando, tá bom? Porque tem muita gente que depois que eu apresentei a propriedade toda, Davi, e o valor? O valor está no título, o valor está na descrição. Essa propriedade aqui, por exemplo, eu não vou falar o valor, porque depois eles fazem a alteração dos valores, e aí eu tenho que estar editando todo o vídeo novamente. Tá vendo a cerca ali, ó? Que é a divisa da propriedade, ó. Tem uma cerquinha ali, deixa eu puxar aqui no zoom, e aí fica mais fácil de você... Ó. Aqui. É a divisa, tá? Olha aí. Bonita a propriedade, né? Deixa eu fazer uma outra panorâmica aqui. Propriedade maravilhosa, gente. Bonita. Eu gostei muito desse sítio aqui, viu? Eu acho que vai se encaixar bem no perfil de muitos clientes que estão procurando. Gente, o que tem de pessoas me ligando e pedindo sítios, pedindo propriedades como essa aqui, a pessoa está muito cansada, né? As pessoas que vivem aí na cidade grande, tem muita gente que já, quando era criança, cresceu em sítio, então quer ter essa experiência de novo, né? Olha aí. Então você pode estar acessando aqui, né? Pelo lado esquerdo da propriedade, ou você pode estar acessando por aqui. Vamos pelo acesso, como se você estivesse chegando com o teu carro, com a tua família, com os teus amigos. Você está chegando aqui numa sexta-feira para poder curtir aí com o pessoal um final de semana maravilhoso nessa propriedade. Se o vídeo dá uma tremidinha, pessoal, porque eu esqueci o osmo hoje, e aí... Então eu estou com o celular na mão, tá? Então a gente vai fazer de tudo para que o vídeo não fique muito tremido, né? Mas às vezes acontece, tá? Olha que estacionamento aqui para carro. Cabe aqui uns 20 veículos. filmar bem aqui os cantos da casa-sede. Nós entramos por ali, tá? Nós vamos estar acessando agora a casa. Bom, como estamos aqui... Vamos apresentar para você aqui já. Tem duas suítes aqui para hóspede, tá? Aqui as suítes, elas foram feitas, né? Ou pelo menos reformadas, né? Porque ela já está aqui com porcelanato. Bacana, né? Então, além das quatro suítes que tem na parte interna da casa, você tem essas duas suítes aqui ao lado de fora, tá? Na verdade, desculpa, pessoal. São três suítes aqui, ó. São três suítes. Deixa eu acender a luz aqui para dar um pouco mais de claridade. Para você ver, né? Tem detalhes que acontecem durante o vídeo, né? Como igual aqui. A gente costuma estar editando depois, né? Mas os meus vídeos que vão para o YouTube, a gente deixa tudo como se você estivesse aqui acontecendo tudo ao vivo, tá? Sei lá, eu acho que fica mais natural o vídeo, né? Pelo menos tem agradado aí a maioria. Então, essa daqui é a terceira suíte. 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 Então, você estaria se hospedando muito bem nesse imóvel aqui. E agora, vamos entrar na casa. Você tem duas entradas aqui. Você tem entrada pela sala e você tem entrada aqui pela cozinha. Eu vou entrar pela cozinha porque você está chegando com as compras do mercado. Você está chegando aqui com o carvão, com a carne, com os amigos. Então, você vai fazer esse acesso aqui, ó. Logo quando você entra, você está aqui de cara com a área de serviço. Então, você chegou com o teu carro. E aqui tem a cozinha, o armário para você estar guardando aí os mantimentos, tá? Depois que você entrou aqui pela cozinha, você tem esse outro espaço aqui que dá para você brincar aqui, né? Dá para você fazer um negócio legal. Dá para deixar isso daqui com meia parede. Enfim, dá para modelizar algumas coisas aqui na sede, tá? O importante é que ela tem um pé direito elevado, né? Não é tão... Não é baixa a casa, tá? A casa, ela foi bem construída. Eu andei nela toda, eu não vi trinca. A casa foi bem construída realmente, tá? Para você que entende construção, sabe que as casas antigas, a estrutura dela é melhor do que as estruturas de casas que têm sido construídas hoje, né? Tem casas aí que são casas novas, que dá 4, 5 anos e já está cheio de trinca. Olha aqui os móveis, que maravilha. Olha, olha essa mesa, pessoal. Olha que mesa maravilhosa, que mesa bonita, hein? Para 8 cadeiras, ó. E é um conjunto, ó, né? Porque tem aqui esses armários aqui. Que legal, né? Gosto de... Vou detalhar bem esses móveis aqui, porque tem pessoa que curte muito. E eu acho bonito. Eu acho bonito porque assim, tem peças que a gente vê nessas casas, que nem em casas de móveis rústicos você encontra mais, ó. Olha aqui. Que coisa linda. Bom, pessoal, é para que curte. De repente você está assistindo o meu vídeo e você... É... Tem visto aí os meus vídeos de casas de altíssimo padrão. Aqui é uma outra pegada. Aqui é sítio, aqui é rústico, tá? Não dá para você comparar uma coisa com a outra, tá? Cada um tem, né? Os seus pontos positivos e negativos. Vamos lá. Olha aqui que legal a luminária. Olha que luminária bonita. Gente, aqui tem muito detalhe aqui. E desculpa, eu vou ficar voltando com o vídeo, porque... Olha aqui que legal. Eu não sei o que é isso daqui, ó. Depois você me fala aí nos comentários. Você que sabe o que é. Depois você me fala, tá? Eu não sei. Honestamente falando, eu não sei o que é. Depois eu vou até perguntar para o proprietário do imóvel. Vou pegar de um ângulo que legal aqui, porque essa sala aqui... É o que tem mais de mais bonito aqui no interior da casa. É essa sala. Olha o tamanho dessa lareira aqui, ó. Que lareira maravilhosa. Vamos chegar pertinho dela aqui. Grande essa lareira, hein? Muito grande. Vou pegar de um outro ângulo aqui. Três portas, balcão. Você sai para a varanda, tá? É isso. A sala foi bem apresentada. Então, nós vamos aqui. Você lembra daquela outra entrada que eu te falei, né? Você tem entrada para a cozinha, ó. Então, quando você passa aqui... Olha essas peças. Caramba. Que legal, hein? Lembrando, pessoal, que algumas coisas pessoais ele vai tirar, mas... A mobília fica, tá? A casa será vendida mobiliada de porteira fechada. Só itens pessoais mesmo. Olha aqui. Que linda. Que linda, né? Linda a propriedade. Linda a casa. Aqui temos um lavabo. Tá? Bonito esse gabinete, né? E aqui eu vou sair só para você entender, tá? Para você lembrar. Nós entramos aqui, ó. Nós filmamos aqui as suítes, né? E aqui está a área de serviço. E a cozinha. Pessoal, eu vejo aí o trabalho dos concorrentes da gente. São poucos que têm a paciência de estar gravando todos os detalhes, igual a gente grava, né? Tá? Então, a gente coloca toda a força, coloca carinho, coloca amor no trabalho, tá? E realmente aí para tentar oferecer o melhor para aquelas pessoas que têm nos apreciado, nos assistido. Tá bom? Então, aqui são quatro suítes. Aqui para a primeira suíte aqui do seu lado direito. Você tem aqui essa cama. E você tem essa vista aqui, ó. Ele está dando aqui um trato na piscina. E aqui a varanda. Na propriedade. Os armários aqui, ó. São armários embutidos. Temos aqui esse banheiro. Gabinete. Olha aí, pessoal. Chique, né? Olha o azulejo para você ver. É bem antigo, né? E quando você abre todas as janelas aqui, embora é uma casa com móveis rústicos, Mesmo que a gente está num tempo aqui nublado, ela não fica uma casa escura não, tá? Então, só para a gente concluir aqui, que senão a gente tem que ficar retornando, né? Vamos entrar aqui na outra suíte. Bom, em cada vídeo, você acredita que depois que eu faço o vídeo, eu mesmo assisto? Eu assisto para que, às vezes, tem coisa que eu não apresentei e... E aí eu fico tentando aperfeiçoar, né? Para que os vídeos, eles vão melhorando com o tempo, tá bom? Isso é importante. Tem muitas críticas aí que foram feitas também no nosso canal, Que não são críticas para denigrir o nosso trabalho, mas construtivas. E a gente tem aderido, tá bom? Como eu disse, pessoal, estou sem o osmo aqui. E estamos filmando aqui com o celular na mão, tá? Então, às vezes, se dá alguma tremida, eu peço desculpa para vocês. Igual agora mesmo, eu esbarrei o braço aqui, ó. Tá? Mas vamos lá. Vamos tentar apresentar aqui o melhor. No próximo vídeo aqui, que a gente vai pegar um tempo aqui em solar água, Eu vou trazer o osmo e aí... Essas tremidas que, às vezes, dá, né? Nós vamos evitá-la, tá? Aqui é a terceira suíte. Porque vocês estão indo com o celular e vocês barram o teu braço em algum lugar. E eu não quero ficar aí cortando o vídeo. Sei lá, viu? Eu penso que se eu estivesse assistindo um vídeo, Eu ia querer vir do jeito que eu estou apresentando aqui tudo. Se eu estivesse, né? Principalmente procurando para comprar, né? Você não está comprando uma bicicleta, Você não está comprando qualquer objeto, não. É um imóvel, né? Às vezes, é o dinheiro de uma vida toda. Então, realmente, você quer enxergar todos os detalhes, Você quer discutir sobre tudo Para poder, depois, estar fazendo uma oferta. Não é verdade? É assim que funciona. Pelo menos é assim que eu tenho feito os negócios, né? A gente vê a preocupação que o cliente tem para poder fazer o investimento Em uma coisa que amanhã ou depois ele não iria se arrepender. Não é verdade? E a gente não quer que ele se arrependa também. Então, queremos vender essa propriedade aqui Para a pessoa que vai ser feliz, Tanto quanto a pessoa que foi feliz aqui. A família aqui é dona dessa propriedade aqui. Você vê que tem muita coisa investida aqui, Tem muito carinho, tem muito amor. Não foi feito nas coxas, não. Foi tudo feito realmente para a época que foi construída aqui. Foi colocado o melhor. Olha aí. Legal, né? Essa daqui é a quarta suíte. Então, lembrando que aqui dentro da casa nós temos quatro suítes. Essa daqui é a suíte master. E mesmo porque é a única que tem esse closet aqui. Deixa eu ver se você encontra uma tomada aqui. Não estou encontrando não, mas tem que ter, né? Tem que ter uma tomada por aqui. É, gente. Eu procurei aqui. Eu dei uma pausa no vídeo. Eu procurei, mas infelizmente não tem realmente, tá? Uma tomada ali. Pelo menos eu não encontrei, tá? Mas enfim. Vamos apresentar aqui esse banheiro. Os banheiros amplos. Grandes, né? Olha o tamanho desse espelho. Então, esse vídeo aqui vai ficar tranquilamente aí com uma hora, mais ou menos. Tá? Mas eu tenho certeza que para você que curte vai vai apreciar essa bela propriedade. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para... Estamos aqui, voltando aqui pelo corredor. Sentido aqui a sala. Olha só que peça linda. Um tronco de árvore, né? Olha aí. Tem tudo aqui, ó. Tem umas mesinhas aqui para você estar curtindo. Então, para você que está aqui nessa varanda, você tem essa vista aqui, ó. Olha que vista maravilhosa. E barulho de pássaro aqui são diversos, né? Olha só. Vou fazer um... Vou fazer silêncio aqui, tá? Vou fazer uma panorâmica aqui, mas em silêncio para você curtir um pouco aqui a natureza. Olha só, né? E essa daqui é a mata. Você está aqui nessa varanda aqui, você tem a mata aqui do teu lado aqui. E essa mata é do teu sítio. Ninguém vai tirar. A não ser que você queira tirar. Só que aí você vai estar destruindo aqui as nascentes. Essas são as portas do balcão que tem aqui para a varanda. Estão fazendo aqui uma panorâmica aqui, tá? Aí está chovendo. Então, para quem entende de piscina, sabe que depois que chove muda o pH da piscina. Então, o Osmar está dando aqui um talento aqui, ó. Aqui é o... O administrador da propriedade aqui, ó. Olha que piscina bonita. Depois a gente vai filmar ela de perto lá, tá? Então, é isso. Legal, né? Então, você lembra ali da bifurcação, tá? Nós entramos aqui para entrar pela porta da cozinha, mas dá para você vir por aqui também, ó. Você sai aqui no salão que tem aqui embaixo que eu vou estar apresentando nesse exato momento. Então, vamos lá. Essas mesinhas aqui também a gente já já apresentou, mas por desencargo de consciência nós vamos passando o vídeo nela novamente. Então, vamos descer lá, pessoal. Tá aqui. Eu acho que foi bem apresentado aqui a casa. Se faltou algum detalhe, aí você vai... Você vai estar apreciando pessoalmente quando você marca a visita, tá? Caso seja do seu interesse, caso você disponha dos recursos para estar comprando essa propriedade, tá? Então, aqui, ó. Você desce a escada. Eu tenho que filmar todos esses detalhes aqui para que você não me cobre depois. E esse daqui é o salão. Então, você tem aqui um salão de jogos. Olha aqui. Salão gostoso, hein? Legal, né? Você está aqui, ó. Você estava na sala. Você está aí com a tua família. Ah, vamos jogar uma partida de sinuca, dar risada, brincar, se divertir. E aí, você desce nesse salão. Olha que salão legal, hein? Tá? Então, vamos pegar aqui de perto e aí, nós vamos fazer uma filmagem aqui um pouco um pouco diferente para você ir apreciando, tá? Todos os detalhes desse salão. Vou mostrar tudo aqui. Pode ficar tranquilo que eu estou sem pressa. Hoje é sexta-feira. Eu tinha um cliente aqui marcado, mas acabamos desmarcando a visita. Então, eu estou sem compromisso para hoje para poder estar fazendo aqui o melhor aqui nessa propriedade. Tá bom? Na hora que você olhar esse vídeo aqui, você venha realmente curtir cada detalhe do imóvel. Olha aí o tanto de mobília de imóveis que tem nesse imóvel, hein? Comprar uma propriedade dessa vazinha e vai mobiliar para você ver o custo como que fica altíssimo. Olha o tamanho desse salão, pessoal. Então, você tem aqui essa mesa de pingue-pongue. Né? Aí você tem uma salinha aqui, ó. Você está ficando enquanto se você não gosta de de sinuca, você pode ficar batendo um papo aqui, ó. Então, os homens realmente, né? Gostam de sinuca? Está aqui dando risada, contando mentira porque no meio de uma conversa é isso, né? Você fala uma coisa e o outro vem com a história melhor do que a toa. aqui tem a mesa de sinuca. Mesa bonita, né? E a mulherada está aqui, ó. Batendo um papo aqui falando mal dos maridos. brincadeira, pessoal. É isso aí. Tem que brincar um pouco, né? Tem que descontrair para que a vida às vezes já é muito séria. Então, às vezes, você tem que brincar um pouco para para dar uma uma quebrada no gelo, né? Vamos lá. Essa daqui é a ante-sala, então. É isso aqui, a mesinha de ping-pong que eu já apresentei. E aqui você tem um freezer. Pode transformar isso aqui num barzinho se você quiser, tá? Eu acredito que essa é a finalidade. Então, tem uma pia aqui de apoio. Deixa eu ver se eu acho aqui uma uma tomada. Uma tomada no canto aqui, ó. Mas vamos... Isso. Agora sim. Agora sim. Tem que acender tudo porque o tempo hoje ele está nublado, então está bem escuro, né? E... Para quem entende aí de filmagem sabe que o segredo de um vídeo ficar ficar bom é a claridade. Olha aí. Show, né? Essa é a vista que você tem aqui do barzinho, ó. Então, apresentamos aqui. Tem duas portas, balcão. Se você tiver aqui no salão você tem aqui esse banheiro aqui de apoio. Aqui você dá uma ajeitada no topete. E... temos aqui esse banheiro aqui para você estar usufruindo. E... Dando continuidade aqui tem aqui o... as cadeiras que vai para a piscina. Essa porta aqui dá acesso para a piscina, tá? Então, o pessoal que está na piscina pode estar acessando ela. e aqui, ó... E aqui, ó... tem aqui o espaço para você tomar uma ducha pela banheira, né? Olha só. É antigo, né? Bem antigo. E aqui tem uma sauna. depois eu verifico com o proprietário do imóvel e acredito que ela não deve estar funcionando. Acho que vai precisar fazer uma manutenção aqui, tá? Mas a gente confirma isso. Quando você vir e visitar a gente vai quejar essa informação. Voltando aqui para o salão. Pessoal, a parte interna da casa ela foi toda apresentada, tá? apresentamos todos os cantos. Agora nós vamos sair aqui para essa... Olha só que maravilha. Começou a chover. Não é proposital, tá? Eu não tenho... De repente você fala se o Davi só faz vídeo agora na chuva. Não é porque eu faço vídeo na chuva é porque não para de chover. E a gente precisa trabalhar, né? Precisa trabalhar, precisa vender, precisa produzir. então nós temos que mesmo com o tempo de chuva tem que fazer vídeo. Mas quando o tempo melhorar propriedades como essa daqui a gente tem o prazer de estar retornando aqui para fazer novos vídeos. Olha que salão, né? Custoso. Então numa época de sol quente aqui você está aqui com toda a sua família. Você vê que ela está integrada ali com o salão de jogos e a piscina pessoal, ela está aqui encostada aqui nesse platô aqui, nesse patamar. Então tem espaço para muita gente aqui. Então vamos começar aqui pelo fogão fogão a lenha para quem curte igual eu. Tem a avó da minha esposa que faz uma comida maravilhosa no fogão a lenha. Olha, num tempo como esse eu tenho certeza que o fogão de lenha já está aceso lá, né? E ela cozinha muito bem, muito bem mesmo, né? Então é o local onde mais une a família é a casa dela, né? Legal, né? Quando você tem uma pessoa assim realmente é muito bom. Olha aí. E para você, né, que hoje infelizmente não tem porque já partiu desse mundo mas sobra aí as lembranças, né? Lembranças boas. tem aqui essa fia de apoio esse forno aqui um forno de pizza vamos ver se a gente consegue abrir ele aqui ó vai entrar com o celular lá dentro ó show, né? Muito legal mesmo e uma churrasqueira aqui churrasqueira para você assar aqui a tua a tua picanha tua picanha contra filé ou para você que é vegetariano tem aqui o forno o pessoal faz até carne de jaca eu tenho aprendido muito com os clientes que eu tenho atendido o pessoal aí que não come carne eles disfarçam bem com outros tipos de alimento que é muito saudável eu gostaria de parar também mas eu não consigo ver aquele contra filé com aquela gordurinha caindo a gente sabe que não é muito bom você ficar comendo sempre mas é maravilhoso é gostoso né gente é gostoso você está assando ali a tua carne uma picanha contra filé uma maminha fraldinha vamos parar que já está dando fome pessoal começou a chover começou a chover e nós não vamos parar não tá como começou a chover vou dar uma pausa aqui no vídeo não gosto de pausar mas vou ter que pausar para buscar o guarda-chuva então nós paramos o vídeo nesse ângulo aqui aonde a gente vai dar continuidade então pessoal fui lá busquei o guarda-chuva que não pode parar né e agora nós vamos com uma mão só filmar e aí se ficar um pouco trêmulo você já entende o porquê né estou sem aqui o osmo hoje que eu já expliquei vamos lá a gente vai dar continuidade aqui no vídeo tá e aqui tá essa piscina aqui uma piscina ampla uma piscina em alvenaria tá olha aí que piscina bonita hein uma piscina bem grande essa piscina aqui ela deve ter uns seis por doze vamos andar em volta dela aqui que aí eu já consigo falar a medida dela pra você tá então aqui ó de largura de largura você tem um dois três quatro cinco seis isso mesmo então tem seis deve ter seis por doze agora nós vamos ver o comprimento aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze é isso aí seis por doze acertei e aqui nós vamos fazer então da piscina você tem essa vista aqui pra casa sede ó uma casa bem grande né bem ampla a zona gostei muito dessa casa uma casa antiga mas uma casa realmente maravilhosa tá então pra você que tá aqui na piscina você tem ali uma trilha ali ó em meio àquela mata você tem aqui ainda o lago nós vamos estar apresentando de perto tá e aqui é onde tá esse escoqueiro aqui é onde passa a divisa da propriedade pessoal esse vídeo aqui vai ficar muito legal vai ficar muito bom tá então o caseiro deixou filmar ele aqui ele disse que não vai cobrar o direito de imagem minha já tô registrando aqui porque se ele vir cobrar depois eu tenho prova que que foi autorizado vamos lá agora nós vamos dar continuidade aqui é uma pena não ter trazido o osmo viu poxa vida mas vamos lá vamos tentar fazer o melhor aqui né ainda mais eu tô de bota difícil você manter a estabilidade aqui do celular pra ele não ficar não ficar trêmulo né senão depois você não consegue ver o vídeo mas vamos lá vamos tentar fazer o melhor aqui tem uma hortinha aqui pra tempero cebolinha cebolinha manjericão acho que almeirão aqui também tá só pra concluir aqui pessoal próximo da casa pra não ficar faltando nada tá só pra você entender isso aqui tá do lado da área de serviço então você entra ali pela área de serviço você tem esse banheiro aqui de apoio você vê que o banheiro aqui ele foi reformado você vê pela pelo acabamento aqui que é outro tipo de acabamento né aí temos aqui um poço olha o tamanho desse poço aqui o pessoal que que é mais antigo sabe que o poço assim ele foi bem construído a maioria dos poços hoje é tudo eles fazem mais o semi-artesiano né isso daqui ainda é o famoso poço caipira com certeza deve ter bastante água tem uma boa área aqui uma área que totalmente privativa pra você tá estendendo aqui as tuas roupas e você tem um portãozinho esse portãozinho aqui é onde a gente deixa ali os carros os estacionamentos né você pode tá acessando por aqui vamos lá pessoal tem que gostar hein pra fazer um vídeo assim tem que tem que realmente né fazer com com carinho com amor porque quem que vai se aventurar em fazer um vídeo numa chuva dessa eu 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 gosto da chuva gosto do sol gosto da natureza então a gente não faz por obrigação a gente faz por amor é diferente aí é diferente vamos lá olha aí vamos entrar na trilha aqui depois a gente filma o lago tá pra você que gosta de lago gosta de pescar um lago ali que parece mais um lago natural não parece nem que foi feito estamos aqui passando debaixo das árvores a chuva parece que ela deu uma uma aliviada aqui olha que trilha gostosa hein pra você tá tá fazendo olha que gostoso que lindo pessoal que linda que propriedade magnífica que propriedade linda 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 mesmo tá linda depois eu vou voltar aqui com o sol olha que trilha gostosa olha que mata dá vontade de ficar aqui não dá vontade nem de ir embora olha só aqui embaixo tá o lago isso daqui é quando eu olho a natureza assim você fica apreciando né pra você acreditar que Deus existe né eu acredito eu acredito creio isso daqui é obra obra de Deus né uma mata dessa obra de Deus essa chuva que tá caindo se completa realmente vamos lá então quando você termina a trilha aqui você tem ali aquela construção que é uma churrasqueira né pro campo um campo de futebol aqui e um belo no campo tá não é qualquer campo não pessoal o lago nós vamos filmar na volta até esse lago aqui vamos filmar essa área aqui primeiro depois eu quero filmar todos os ângulos ali do lago porque eu tenho um pessoal que me acompanha aí que que gosta de ver lago gosta de ver água e realmente um sítio como esse sem água né ele perde a alma da propriedade a água é a alma da propriedade é só uma linguagem tá pessoal eu sei que propriedade não tem alma senão depois vem nos comentários Davi de onde que você aprendeu que propriedade tem alma é só uma forma de se expressar tá certo vamos lá e aqui ó você tem aqui uma churrasqueira como eu disse né então você vê ainda que falta o caseiro chegar aqui ainda e ele vai chegar tá ele falou pra mim falou Davi um sítio bem amplo né eu tô aqui há 20 dias ainda é trabalho dá bastante trabalho e tem muito trabalho pela frente ainda mas aos poucos ele ó ele já cortou a grama aqui tem grama pra cortar aqui bastante grama então pessoal é pra você que tá comprando propriedade seja comigo ou uma outra propriedade você ter um caseiro um administrador que cuida bem da tua propriedade zela por esse por essa pessoa zela porque caseiro tem um monte mas um administrador uma pessoa que trabalha realmente com carinho essas pessoas elas tem que elas tem que serem valorizadas né porque você não acha em qualquer canto pessoas que queira trabalhar você acha pessoas que querem morar né morar sem trabalhar tá desculpa entrar nesse assunto mas né sempre quando eu tô vendendo a propriedade e nós notamos que o caseiro ele é bom nós incentivamos o comprador a continuar com aquela com aquele caseiro né a não ser que também acontece né e você tá comprando a propriedade você já tem essa pessoa que já de confiança a tua que você tá já anos com ela e tá trazendo é diferente mas enfim olha só estamos aqui no campo de futebol olha aqui que belo campo e pra você que não gosta de campo de futebol você pode tá fazendo outras coisas aqui nesse platô aproveitando esse platô pra uma outra necessidade tá certo então ali tem uma quadra de tênis que nós já vamos filmar mas antes só pra concluir aqui no campo é e é um campo amplo hein um campo amplo esse sítio aqui ele tem estrutura tamanho se você quiser pra transformar aqui numa uma belíssima pousada num hotel fazenda essa área aqui dá pra você plantar plantar milho plantar feijão enfim esse pasto aqui ou soltar um gado aqui cabrito enfim e nós estamos percorrendo aqui a divisa da propriedade essa cerca que você vê aqui em primeiro ela não é divisa a divisa é aquela outra cerca lá tá é a segunda cerca e a outra parte da divisa é esses bambus que ele sobe aqui em linha reta aqui e vai sair lá do asfalto lá em cima onde a gente iniciamos a filmagem da propriedade tá bom deixa eu fazer aqui uma panorâmica da propriedade é isso aí vamos lá eu vou fechar o guarda-chuva aqui porque parou de chover mas vou ter que carregar ele agora porque eu tô longe da residência lá onde eu deixei o carro vamos lá aqui é a quadra de tênis quadra de tênis do lado do campo de futebol isso que eu falo pra você que tem estrutura aqui pra um hotel fazenda você tem quadra de tênis você tem campo de futebol você tem lago você tem trilha na mata você tem uma bela de uma sede você tem espaço pra você chalés olha com carinho olha com carinho porque essa propriedade aqui ela tem muito potencial muito mesmo principalmente pra você aí que é dono de um hotel fazenda essa daqui ela se encaixa ou pra você que quer fazer um aras também tem aras aí que tem tudo isso dentro da propriedade tem a parte dos cavalos e tem a infraestrutura de lazer vamos entrar aqui na quadra de tênis a quadra ela tá ela tá legal bela numa quadra dá uma melhorada aqui no no piso mas eu tô vendo aqui que a estrutura dela tá muito boa ainda dá pra você se divertir aqui ó isso daqui tá virando uma febre né quadra de tênis bit tênis enfim olha que região maravilhosa é onde eu vou é onde eu vou o local que estamos também tem muito pássaro muito se eu fazer silêncio aqui você escuta né pessoal essa aqui é um é uma é uma outra quadra é uma quadra que fala né eu acredito que sim mas tá cheio de bugigangas aqui tá então o caseiro já me falou que ele vai vir aqui vai fazer uma limpeza né o proprietário vai tá retirando também algumas coisas daqui pra deixar tudo em ordem tá bom pra ficar mais apresentado então não se atenta a bagunça porque ele não chegou aqui ainda ele vai chegar pra poder tá limpando então eles tão colocando aqui a propriedade em ordem aqui pra pra quem pegar a propriedade pegar ela né o melhor possível tá bom então vai fazer uma bela uma limpeza aqui daqui a quadra de squash ó eu falo pra você que a estrutura aqui do sítio ela tem um potencial muito bom pra um hotel fazenda né dá pra você tá ganhando dinheiro aqui bom e aqui em cima ó vamos subir aqui essa escada então essa sujeira que você vê aqui é de morcego né eles entram realmente eles fazem residência aqui mas é só fechar tudo fazer uma bela uma limpeza aqui que fica ótimo novamente então né vai fazer isso hoje né vai fazer uma construção dessa hoje então tudo fica muito caro compensa você comprar pronto assim e aí você vai reformando algumas coisas limpando deixando até o agrado tá o vídeo da gente nós apresentamos tudo por quê a intenção a intenção da gente é que você não perca seu tempo você não perde o seu tempo você não faz o corretor ficar andando à toa não faz o proprietário caseiro perder tempo né então o objetivo do vídeo é mostrar tudo pra quando realmente você agendar a visita você venha ciente que você se agradou da propriedade né não vem a ser surpresa nenhuma na hora que você apreciar ela pessoalmente tá bom isso aqui é a trilha nós vimos por ela e agora nós vamos filmar aqui o lago parece um lago natural né legal né aqueles lagos que você entra na mata e você sai nele bonito lago dá pra você encher de peixe aqui pra você que curte aí uma pescarinha só fazendo aqui uma panorâmica aqui da mata e mais uma vez o lago aqui pessoal então dando continuidade no que eu estava falando não que você não você pode marcar a visita comigo aqui vou te apresentar com toda a força tá assim como tô fazendo o vídeo aqui só que e pode acontecer de pessoalmente você vir não gostar tá a gente tá acostumado a atender cliente a lidar com um não também né não é só com um sim tá bom mas com o vídeo as chances disso diminui é isso que eu quero dizer tá bom olha que lago bonito tá vendo o barulho da água que passa um córrego aqui na divisa aqui da propriedade essa propriedade aqui é o tipo de propriedade que eu gosto de estar apresentando olha tá escutando legal né tem um rio aqui tem um córrego aqui fazer mais uma panorâmica aqui desse lago criar pacu aqui tilápia né enfim pra você tá curtindo bem porque a gente andou a propriedade quase inteira tem alguns tem alguns comentários aqui no vídeo o pessoal fala não Davi teu vídeo é muito demorado né muito cansativo então infelizmente não agrada a todos né mas tem agradado a maioria pelo menos é o que eu tenho notado tá bom mas enfim vamos lá aí pra você que quer um vídeo mais curto nós temos também postagens no Instagram Instagram Tik Tok né lá a gente tem vídeos lá de 30 segundos 60 segundos e aí é um outro tipo de apresentação tá bom agora aqui no YouTube é dessa forma que nós escolhemos fazer o trabalho porque nós queremos vender né e quem quer comprar realmente fica aí querendo ver todos os detalhes e eu falo o vídeo o vídeo todo tá e pra você que só quer ver a imagem também é só baixar o volume você não vai escutar a minha voz e aí você só olha as imagens do sítio então pessoal dá pra agradar aí pelo menos uns 75% do pessoal vamos lá aqui dá pra você acessar com o carro inclusive mandando aqui na divisa da propriedade aqui do lado de baixo da propriedade aqui tem a bomba da piscina tá que é precisa fazer uma reforminha uma limpeza tá bom local pra guardar ali bagunça também nós vamos filmar ali um outro momento tá mas só pra você entender propriedade é bem ampla né bem ampla propriedade maravilhosa linda propriedade então aqui tem uma cerca que passa aqui que é a divisa da propriedade esse acesso que eu estou fazendo aqui dá pra você vir com o carro por aqui tá ele vai sair ali no asfalto da entrada da propriedade olha só tem bastante trabalho com pedras aqui pedras rústicas pessoal pra você que ficou interessado nessa propriedade só você tá acessando aí os contatos vão estar na descrição do vídeo tá eu terei o maior prazer em estar te apresentando essa propriedade pra você que não é de São Paulo é de outro estado só você tá agendando também a visita que nós vamos nos programar para melhor lhe atender tá bom nós estamos já finalizando aqui com a apresentação da propriedade lembrando que a gente desceu por aqui e fomos aqui sentido a sede tá vamos ficando por aqui agradeço a todos que tem nos acompanhado desejo sucesso nesse ano de 2023 um forte abraço a todos e até a próxima